Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Brasileirão 2021 Série B, décima segunda rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, Náutico com 25 pontos. Em segundo lugar, Coritiba com 24 pontos. Em terceiro lugar, Guarani com 22 pontos. Em quarto lugar, Goiás com 19 pontos. Em quinto lugar, São Paulo Correia com 19 pontos. Em sexto lugar, Operário com 18 pontos. Em sétimo lugar, Vasco da Gama com 17 pontos. Em oitavo lugar, CRB com 17 pontos. Em nono lugar, Havaí com 15 pontos. Em décimo lugar, Vila Nova com 14 pontos. Em décimo primeiro, Brusque com 13 pontos. Em décimo segundo, Botafogo com 13 pontos. Em décimo terceiro, CSA com 11 pontos. Em décimo quarto, Cruzeiro com 11 pontos. Em décimo quinto, Remo com 10 pontos. Em décimo sexto, Confiança com 9 pontos. Em décimo sétimo, Vitória com 9 pontos. Em décimo oitavo, Ponte Preta com 9 pontos. Em décimo nono, Brasil de Pelotas com 8 pontos. E em vigésimo lugar, Londrina com 7 pontos. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus. Obrigada e até o próximo vídeo.